DEF alerta mais uma vez em cima dos fatos, um relacionamento entre Cristiano e Marco Júnior. Esse relacionamento começa na cadeia, os dois presos, um por homicídio consumado e o outro por homicídio tentado. O Lucas Mobley esteve no local e fez esta reportagem. Esse crime foi na madrugada de sábado, por volta de meia-noite e cinco. Isso, aqui, esse assentamento. Assentamento Saturnino de Brito, área da Asaçu. Um homem de 23 anos foi alvejado no quadril e também na coxa. O autor, o companheiro dele, um velho conhecido da polícia, que inclusive estava preso por dois anos. Foi solto em junho deste ano e conheceu esse novo rapaz. E possivelmente por ciúmes, teria atirado no companheiro. Cristiano, ao ver Marco Júnior ao telefone fazendo uma videochamada para uma ex-namorada, irritado, possuído pelo ciúme, se arma e atira em Marco Júnior. O tiro que ele deu tinha a direção do órgão genital. Só o tiro pegou na barriga, pega no órgão genital de raspão, pega na perna e sai. Nossa delegacia foi informada acerca de uma tentativa de homicídio, no qual um homem atirou em outro homem, que era seu namorado, por ciúmes. A vítima foi socorrida ao hospital de base, sobreviveu. Nós então iniciamos as investigações a fim de qualificar e tentar identificar esse indivíduo. Conseguimos a qualificação dele, mas não localizamos o paradeiro. Depois de atirar, Cristiano se manda. A vítima é socorrida por um vizinho, é levada a um hospital. A polícia então, a primeira delegacia de polícia, toma ciência, toma conhecimento dos fatos e começa a trabalhar para chegar até Cristiano. Diante disso, conseguimos o mandado de prisão rapidamente no plantão judiciário, um sábado à noite ainda, e estávamos à sua procura. Quando, para a nossa surpresa, na segunda-feira pela manhã, ele compareceu aqui com o advogado, querendo se apresentar, pois não estaria mais na situação de prisão em flagrante. Quando então nós o surpreendemos, dissemos, não, mas você vai ficar preso porque a gente está com o seu mandado de prisão. Agora, cabe a justiça definir o destino dele, porque ele já tinha tentado contra a vida de um outro homem e alegou legítima defesa e foi absolvido em junho no tribunal do júri. Agora, será que ele vai ser absolvido novamente? Deve alerta, se o bagulho é louco, sempre vem o troco. Legenda Adriana Zanotto